O que você está fazendo aqui? Eu estava com saudades. E como no acampamento, não é possível. Engraçado que uma vez eu tive um sonho exatamente assim. Então, você está querendo dizer que eu sou a realização de um sonho seu? É. Pode-se dizer que sim. E saiba que... Você é a totalidade de todos os meus. Kaila... O que está acontecendo entre a gente? Eu não sei. Eu só sei que eu faria qualquer coisa para que isso jamais acabasse. Não vai acabar. Promete. Prometo. Prometo. Vem cá. Promete. Tchau. Adelina? O que você está fazendo aqui? Eu... vim te fazer companhia. Você não quer? Adelina, eu não sei como você veio parar aqui, mas é melhor você ir embora. Eu quero ser a sua. Na verdade, eu já souço. Eu já pertenço a você. Você faz tanto pelo nosso povo. É hora de você ser reconversado por isso. Você merece. Você merece. Você merece tudo o que você quiser. Esquece tudo o que faz sua. Você merece. 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 Eu já sou. Você merece. Eu já sou. Tchau, tchau.